Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar sobre dinâmica de grupo e esse vídeo é super especial para professores e facilitadores de crianças. Eu quero apresentar aqui para você algumas estratégias para você aplicar dinâmicas de grupo com crianças, porque a forma de aplicar é diferente dos adultos, então tem que ter alguns cuidados muito especiais. E ao final desse vídeo eu vou te falar sobre o Manual de Dinâmicas Juvenis, que é um acervo completo de dinâmicas de grupo que você pode aplicar com crianças. Mas fica comigo aqui até o final, tá bom? A primeira delas que eu quero destacar especificamente sobre o trabalho com dinâmicas de grupo é você ter um espaço adequado. Você vai aplicar dinâmicas de grupo, muitas delas você vai ter que ter movimento. As crianças elas vão precisar correr, se movimentar, fazer alguma atividade de um canto a outro da sala. E se o espaço for muito pequeno vai ser difícil você conseguir fazer isso com sucesso e ir mantendo a segurança das crianças. A não ser que seja uma dinâmica que elas vão ficar ali sentadas, quietinhas, olhando apenas para um painel, ou você vai mostrar alguma coisa em um vídeo, ou enfim, elas não vão sair ali do lugar que elas estão. Estão sentadas no chão, na carteira, não vão se movimentar. Pode acontecer dessas dinâmicas. Aí talvez você não precise de tanto espaço. Mas muitos exercícios que você for utilizar vai ter que ter esse movimento. E as crianças elas vão correr, elas vão empurrar uma a outra. Pode acontecer isso. Então é importante que você tenha um espaço seguro para que a criança ela possa se movimentar. E assim você evite que haja algum tipo de acidente, tá? Segunda dica é a respeito dos materiais que você vai utilizar. Então capriche nesses materiais, né? Quanto mais colorido, quanto mais criativo, diversificado, vai ser melhor. As crianças elas gostam não só de movimento, né? Então por isso que a gente falou do primeiro item, que é sobre a questão de espaço. As crianças também gostam de cores. As crianças gostam de bonecos, gostam de bichos. Elas gostam de coisas diferentes. Elas gostam de sons. Então quanto mais você puder diversificar na questão de materiais, melhor ainda. Então sempre procure utilizar atividades diferenciadas que vai permitir que a criança possa desenvolver várias potencialidades. Digamos que em uma atividade você vai fazer com a criança algo que vai trabalhar coordenação motora fina, por exemplo. Vai ser aquele trabalho bem minucioso, mais delicado. No outro dia você vai fazer uma atividade que ela tem que correr, tem que explorar os espaços. No outro dia você já faz uma atividade que ela vai trabalhar a questão da coordenação motora grossa. No outro dia vai trabalhar as pernas, sei lá, outro dia vamos trabalhar aqui os sons. Então você vai mesclando dinâmicas diferentes, exercícios diferentes, cada dia trabalhando um aspecto diferente. Seja emocional, seja motor, seja social. Você vai mesclando isso, materiais diferentes. Então você não vai passar o mês todo, por exemplo, vamos fazer atividade só ali com papel e lápis de pintar. Não traz outras coisas, traz outras coisas. Então é papel, é tinta, é bola, é bonecos, é lata. É materiais diversos que você pode utilizar. Não só os que já conhecemos, o que a escola pede, mas vai pensando em outras coisas que você pode incrementar. Você pode usar criativos, papel borracha, enfim, tanta coisa aí que eu vejo os professores fazendo que são incríveis. Então use e abuse da criatividade para trazer várias possibilidades para as crianças. Terceira dica que eu quero te falar sobre a questão de aplicação dinâmica de grupo com crianças é você oferecer comandos simples. Geralmente quando nós aplicamos dinâmicas com os adultos, eu já passei por várias empresas fazendo treinamentos, utilizando as dinâmicas de grupo, a gente faz muitas vezes exercícios complexos, grandes desafios ali para as pessoas que tem que raciocinar e pensar em muita coisa, isso e aquilo. Com criança, não é que a criança não tenha capacidade, não é que a criança não tenha inteligência, ela tem sim muita. Mas traga simples comandos e deixe a criança usar a criatividade, deixe ela usar a imaginação, tá? E que ali você possa ver a capacidade da criança ir muito além daquilo que você pediu. Então eu acho muito mais interessante você partir para aquilo que é simples, mas que traz uma liberdade para a criança poder trabalhar, dá uma liberdade para a criança poder agir. Então não pense em montar uma coisa muito difícil, muito complicada e que vai cansar você e as crianças. Uma coisa que seja simples, mas que você vê que todos vão se divertir e vai deixar aí a imaginação da criança trabalhar bastante e vai ser muito efetivo e muito divertido para elas, tá? A quarta dica que eu quero te apresentar, eu considero que é a mais importante de todas, no que diz respeito à aplicação de dinâmicas de grupo com crianças. Quando falamos de aplicar dinâmicas de grupo, a diferença da dinâmica de grupo para uma simples brincadeira é que na dinâmica de grupo existe uma reflexão, existe a oportunidade de gerar um aprendizado. Só que com criança, eu queria te pedir que você deixasse que a criança trouxesse as reflexões. Quando você vai pesquisar uma dinâmica de grupo, e eu tenho opções para vocês, né? Tanto aqui no canal, como nos meus e-books, nos meus livros digitais, você tem opções aí de dinâmicas de grupo? Sempre a gente coloca lá, né? Eu coloco lá objetivo, materiais, desenvolvimento e reflexão, para que você tenha uma base do que você pode trabalhar, do que você pode conversar com o grupo sobre aquilo que foi desenvolvido. Mas quando você aplicar a dinâmica de grupo com as crianças e finalizar, não já vá logo dizendo a moral da história, trazendo a reflexão, olha, criançada, nós fizemos essa atividade aqui e ela quer dizer isso, isso e isso. Não. Pergunta para eles. Deixe que eles expressem. Ao finalizar aquela atividade, você pergunta para eles. E aí, o que foi que vocês conseguiram aprender deste exercício que nós fizemos? O que é que vocês perceberam que aconteceu? O que foi que vocês sentiram? O que é que vocês aprenderam nisso aqui? O que é que a gente pode aprender dessa atividade que nós fizemos? E deixa eles falarem, deixa eles se expressarem. E tenha muito cuidado com os julgamentos. Não vá interromper na criança, ou dizer que ela está errada, ou dizer que não é por aí. Acolha, receba todas as opiniões que são ali colocadas, tá? A opinião que ela está colocando quer dizer alguma coisa, está falando muito sobre ela. E é importante que o professor escute a criança. Não é só a criança que tem que ouvir o professor. É muito importante que você ouça o que eles têm para dizer. Quanto mais você ouve os seus alunos, mais você os conhece e mais você pode ajudar para o aprendizado e o desenvolvimento deles. Então, isso é o mais importante. Não já vá logo entregando a resposta. Não já vá logo trazendo a moral da história, a reflexão. Desde que eles falem, desde que eles tragam esse aprendizado, você só vai facilitar. Você vai trazer mais alguns pontos de reflexão, mas deixa que eles tragam, deixa que eles enriqueçam esse processo, tá? E talvez você esteja perguntando, Renato, onde é que eu posso encontrar opções de dinâmicas para crianças? Eu vejo no seu canal, tem muita dinâmica aí, mas a grande maioria são para adultos. Não sei se você está sabendo, mas há pouco tempo eu lancei um livro digital, um e-book, que é chamado Manual de Dinâmicas Criativas. Eu fiz em parceria com a pedagoga Mery David, ela é minha irmã, ela é pedagoga, e ela me ajudou a montar exercícios dinâmicas, criativas, divertidas e fáceis de aplicar, para serem utilizadas com crianças e com adolescentes. O foco desse book é trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, é a oportunidade de vocês, professores, aplicarem atividades com seus alunos, onde você vai poder falar sobre os sentimentos, onde eles vão poder expressar os sentimentos, eles vão poder aprender como expressar, como lidar, como compreender os sentimentos do outro, exercitando a empatia. Então, tem vários exercícios que podem ajudar. Então, o foco do e-book é trabalhar a inteligência emocional, e o foco é para crianças e adolescentes. O link é aqui na descrição do vídeo, clica aí, você vai ter mais informações sobre esse e-book, que eu espero que você possa adquirir agora, ele vai te ajudar bastante nas suas aulas, para deixar muito mais criativo com exercícios que você pode utilizar aí, para ajudar as suas crianças a desenvolver o emocional delas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, e que vocês possam aproveitar cada vez mais o espaço da sala de aula, para fazer a diferença e ajudar no desenvolvimento das nossas crianças, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho